Pondé, você no primeiro bloco lembrou que a Idade Média, ao contrário do que pensa o senso comum, não foi uma idade tomada pelo obscurantismo só e pelas trevas. Havia, digamos, debates importantes lá, embora esses debates acontecessem num círculo muito restrito, não é? Porque às vezes até saudade. Fecha a parêntese. Fecha a parêntese. Como é que chama mesmo quem tem um pouquinho de resistência à demofobia? Ah, eu pensei que era só bom senso. Bom, mas entre esses debates que aconteciam nesse círculo restrito, esse que você citou no começo, entre que eu punha fé e a razão, foi um dos mais intensos. Como é que se deu esse debate? Quem foram os protagonistas desse debate? Então, essa questão da oposição entre fé e razão na Idade Média, ela é importante tanto do ponto de vista da Idade Média quanto tal, como eu já vou falar, como ela é importante para a constituição, inclusive, da doutrina da Igreja Católica. O protestantismo, quando surge, ele surge, inclusive, pela boca do Lutero, condenando a assimilação da filosofia grega à teologia cristã. Tanto que, reza a lenda que o Lutero se referia à filosofia grega como a prostituta grega. E a ideia de que o cristianismo deveria voltar aos textos revelados, ou seja, a Bíblia, o Velho Testamento, o Novo Testamento e tal. E não fazer uso da filosofia grega, que naquele momento é principalmente Aristóteles, no século XIII, XIV, porque a Igreja Católica, ela vai abraçar a ideia de que a vida de um cristão, ela se constitui por um movimento que depende de duas asas. São duas asas que levam até Deus. A fé, que é de certa forma do âmbito não racional, e a razão, que é o âmbito racional. A fé vinculada à literatura sagrada, revelada e tudo mais, e a razão ao uso do pensamento, ao uso da razão, como se falava na Idade Média. Então, essa questão do conflito entre razão e fé na Idade Média, ela é de certa forma resolvida dentro da Igreja Católica. Apesar de que, quando isso acontece lá atrás, o conflito se dá ao redor, uma das ideias centrais do conflito é a seguinte. Para que eu realize o bem, para que eu tenha uma vida feliz, e evidente que a vida feliz não é comprando coisa, uma vida feliz no sentido de você realizar o bem, de você ser uma pessoa que tem amigos, certo? Se para isso, inclusive realizar a sua salvação, se para isso basta unicamente a fé e o ensino da Igreja, ou se a razão faz parte. Leia-se, no século XIII, Aristóteles, a recepção latina do Aristóteles. Aí tem um monte de espaços em que o Aristóteles vai se instalar como sendo o filósofo. E, compreendido como o Aristóteles, ensina o bem. Faz parte do conhecimento de Deus o conhecimento da razão. Deus também é racional. Então, isso vai se acomodando, mas o conflito mesmo se dá ao redor da ideia de que o Aristóteles possa ser mais importante. Leia-se, Filosofia e a Razão. Que Aristóteles pode ser suficiente. Mas, espera aí, Aristóteles ensinava o caminho para se chegar a Deus. Ele incluía a razão... Ele fazia parte. Como a razão, como uma escada para se chegar a Deus. O Aristóteles falava de Theos, primeiro motor. Não tem nada a ver com o cristianismo. Mas os cristãos, lendo Aristóteles, começam a entender Deus como um grande intelecto. O intelecto agente, como se falava. Deus é uma inteligência. Ele não é só vontade. Entende? Aí você tem um casamento. Porém, antes disso, você vai ter uma condenação do ensino de Aristóteles da Sorbonne. É evidente que deve ter tido todo tipo de baixaria, briga, vaidade, disputa de poder dentro da universidade, porque já era assim. E muitos dos aristotélicos vão ser expulsos e fogem da Inquisição. Durante o tempo, eles formam pequenas escolas ao redor de onde era Sorbonne, onde é até hoje, o prédio original, eu quero dizer, onde se construiu é o primeiro prédio, que não existe hoje. Mas assim, e essas pequenas escolas, onde Aristóteles vai ser estudado por mestres de Aristóteles, fora da Sorbonne. A figura mais famosa de todas, seguramente uma das mais famosas, é um sujeito chamado Sigurd Brabant, que acaba fugindo, médico também, aristotélico e médico, acaba fugindo porque o Sigurd Brabant vai defender, depois ele volta atrás, mas ele defende uma ideia que a Igreja Católica vai condenar muito, que é a ideia que existiria uma verdade da razão, e a verdade da fé. E isso a Igreja Católica vai condenar. O que ela vai aceitar é que tanto razão e fé confluem, e a fé está um pouco acima. O Sigurd Brabant, a família Brabant, de Brabant, é uma família que vem, ele provavelmente vinha do que hoje a gente chamaria Bélgica. E é interessante porque vai ter uma figura, no mesmo século XIII, muito importante na mística, uma mulher que vai escrever, que não era comum, essa mulher ficou conhecida como Radevir da Antuérpia, que era da mesma família de Brabant, que era uma família muito poderosa, muito rica, tanto é que ele consegue escapar. Aparentemente ele foge porque hoje é chamado de Itália. Então tem esse conflito entre fé e razão, e ele chega a ser objeto da Inquisição, mas no final das contas as coisas vão se acomodando. Dentro mesmo da Igreja Católica. Dentro da própria Igreja Católica, como a gente vê até hoje. E aí E aí E aí